Música Essa casa de número 58 que fica aqui no bairro Shopping Park é a que pegou fogo no último dia 12 de setembro é aqui que morava a dona Célia de Jesus ao contrário do que chegou a ser dito em algumas reportagens dona Célia não era cadeirante, não era inválida pelo contrário, ajudava no cuidado da casa lavava, passava, cuidava da netinha e aqui a dona Célia de Jesus morava com a filha dela a Flávia, o Gerro e a Natália que era a netinha dela, 5 anos de idade e uma fatalidade aquele dia acabou resultando na morte de uma senhora negra, distinta ao extremo dotada de uma alegria, de uma disposição para viver que mesmo os 78 anos não faziam frente para a tamanha disposição vamos conhecer como é que está a casa depois desse incêndio dá uma olhada aqui, as telhas queimadas, restos de madeira o forro, como essas casas aqui do Shopping Park tem o forro de PVC olha só, forro de PVC ficou totalmente contorcido, retorcido olha o que sobrou do que foi um dia a geladeira dá uma olhada, a sala que foi menos afetada a parte de móveis, olha só, olha o madeiramento gente, foi completamente destruído você percebe que a estrutura, a estrutura aqui que sustentava o forro de PVC foi totalmente comprometida dá uma olhada, você vê os fios aparentemente parece que os fios são cheios de emenda não estamos afirmando, parece é o que nós constatamos na casa da dona Lindaura aqui nós estamos supondo nós não somos peritos, somos profissionais da área de comunicação que estamos mostrando para você de casa esse aqui era o quarto da Flávia, da filha dela olha só, a caminha antiga, ainda tem uma televisãozinha ali olha aqui, o que um dia foi o banheiro, dá uma olhada aqui era o quarto da dona Célia infelizmente ela foi encontrada nesse lugar carbonizada olha só, não sobrou nada nós fomos lá e o congenho dela marido da Flávia, fomos lá ele assinou os papéis esse cara de ligar para vir cá ele está com a chave da casa que ele não ia deixar o fortão aqui aberto então até hoje não ligou ainda até agora nada nós estivemos lá segunda-feira até hoje não procurou nós há quanto tempo que a dona Célia já estava morando aqui? aí eu não tenho a base certinha então as casas saíram ela mudou para aqui não tinha nem muro deve estar com um ano e meio olha, porque vale ressaltar o seguinte no ato de assinatura desses contratos da Casa Popular automaticamente tem um seguro embutido as construtoras são responsáveis por qualquer dano que vier a surgir da parte estrutural até cinco anos então a família está acobertada legalmente correto? em relação ao ressarcimento desse prejuízo ou demolição do que sobrou e a completa reforma dessa casa que é isso que a família espera, né Sr. Valziano? é isso eu estou esperando ver a intenção deles o que é que eles vão resolver Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros que fizeram o periciamento no dia do fato, dia 12 de setembro eles deram algum parecer por que que esse incêndio por onde ele começou? foi num curto circuito elétrico? onde foi que começou, Sr. Faustino? não, até hoje não falou não procurou para falar só que fez a perícia mas nós estamos esperando ver uma posição deles nós fomos lá pegamos o BO no bombeiro pegamos o BO da polícia para poder ir na caixa e eles não deram solução nenhuma para nós até hoje e eles não deram solução quer um que enfim nós estamos falando de nós porque nós o o o Obrigado.